Bom dia, bom dia, tudo bem, gente? Ops, chutei aqui, desculpe. Tô aqui tentando desocupar os entulhos que eu coloquei aqui no meu quarto quando eu queria fazer artesanato. Estava bem empolgada fazendo artesanato com reciclagem, juntei muita coisa. Fiz o meu ateliê aqui, agora vou ter que desfazer, vou ter que voltar pra esse quarto porque meu filho vai voltar pra casa. Ainda bem, né? Prefiro meus filhos junto comigo, graças a Deus. Ele tá bem, ele vai deixar outra casa lá, que é da minha mãe, né, na verdade, que ele tava morando. Mas eu prefiro que ele esteja comigo, né? Lógico que a gente não vai proibir o filho de, se quiser, se mudar, né? Mas, gente, esse é o meu problema. Meu problema é conseguir desapegar dos meus filhos. Porque, gente, eu vivi a vida inteira por eles, né? O meu filho mais velho já vai fazer 22 anos. E pra mim é uma criança ainda, né? Então, eu, domingo, fiquei sem eles aqui. Ai, eu sou muito boba. Gente, eu sofro sozinha, longe dos meus filhos. Não consegui ainda me desapegar deles. Mas eu sei que eles ficam bem sem mim. E isso é que importa, né? Eu acho que quando você cria direito os seus filhos, você cria pra ser independente. Não pra ficar na barra da saia da mãe pro resto da vida. Né? Mas eu preciso aprender a desapegar dos meus filhos. Mas falando em desapego, todo mundo tem um apego. E a gente acha que pra ser feliz, a gente precisa, precisa ter aquela coisa, precisa ser daquele jeito, precisa ter um salário bom, precisa ter uma casa boa. Ou, ah, eu só vou ser feliz quando eu tiver morando numa casa grande. Só vou ser feliz quando eu tiver um emprego, um emprego dos sonhos. Só vou ser feliz quando eu tiver formada na minha faculdade. Só vou ser feliz quando eu tiver morando sozinha ou sozinho. Gente, isso é um equívoco. A gente tem que ser feliz hoje. Com o que você tem hoje, com a família que você tem hoje, com os seus filhos, do jeito que estão hoje. Você tem que ser feliz hoje. Você tem que ser grato pelo que você tem hoje. E não pensar que você só vai ser feliz se você morar numa casa maior. Não, seja feliz na casa pequena. Se você tem carro, ou não tem carro, ah, eu só vou ser feliz quando eu tiver carro. Não! Seja feliz com carro sem carro, com curso sem curso. Seja feliz com filho sem filho. Seja feliz com o que você tem hoje. A gente tem que se desapegar. A gente precisa desapegar de todas as coisas porque, como diz a palavra, né? Que o nosso coração está onde está o nosso tesouro. Né? Só que se você pôr o teu coração no tesouro que está na terra, você vai ser sempre infeliz. Tá? A gente, por isso que a palavra fala, a gente tem que juntar um tesouro no céu onde a ferrugem não corrói, a traça não corrói. é esse ditado, né? Porque nessa terra tudo é passageiro. Tudo. Por mais que você ache que você tem tudo, você tem que desapegar e aprender a ser feliz. talvez sem aquilo que você... Ai, meu Deus, eu não vivo sem isso. Ai, eu não sobrevivo sem tal coisa, eu não sobrevivo. Você precisa desapegar. Porque tudo nessa terra é passageiro. Tudo. Nós somos passageiros. A gente tem que ensinar os nossos filhos a ser independente, porque a gente não sabe quantos anos a gente vai viver. A gente tem que amar hoje, né? As pessoas, tratar bem, fazer o nosso melhor hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E desapegar. Gente, desapegar de sofrer, às vezes, por coisas que a gente não tem, coisas que a gente almeja ter. É muito bom sonhar, fazer planos. Ai, eu quero ter um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor. É muito bom. Mas não achar que você só vai ser feliz se você alcançar isso. Ah, eu só vou ser feliz se eu for magra e pesar 50 quilos. Eu, no meu caso, eu nunca vou pesar 50 quilos. É, eu sempre fui fofinha. Eu só vou ser feliz se eu chegar ao peso tal. Eu só vou ser feliz se eu conseguir uma cirurgia plástica e mudar o meu nariz, o meu rosto, o meu não sei o que. Gente, não. Você vai ser feliz quando você aprender a ser grato pelo que você já é, pelo jeito que Deus te fez, pelo que você já tem, pelo que você já conquistou. Aí você vai ser feliz. Porque se você colocar a tua felicidade numa coisa que você não alcançou ainda, talvez você vai passar toda a sua vida buscando uma felicidade, felicidade, aquela felicidade que às vezes a sociedade impõe, a mídia impõe, que, ah, a pessoa pra ser feliz tem que ser isso, isso e isso, tem que ter isso e isso e aquilo, tem que casar com tantos anos, tem que ter um apartamento, tem que... Não. Talvez você passe a vida inteira sem saber o que é felicidade, desperdiçando a tua vida, se preocupando com coisas que talvez você não vai alcançar, mas que não está lá a tua felicidade. Não está lá. A tua felicidade é o agora. Eu, pra mim, a minha felicidade de hoje é poder sentar, tomar o meu chimarrão, conversar com a minha amiga, contar nossos sonhos, nossos planos e ter uma pessoa aqui pra me ajudar, saber que meus filhos estão bem, ver o meu gatinho dormindo ali, ele está dormindo ali. ver o meu gato ali dormindo num soninho tranquilo. Isso, pra mim, é felicidade. Isso que eu tenho trabalho pra fazer, tenho que mudar todo o meu quarto pra cá, eu tenho... Mas eu não reclamo. Eu não reclamo que talvez eu não tenha a casa do jeito que eu queria, talvez não tenha o carro do jeito que eu queria, talvez eu não... Talvez as coisas não saiam conforme os planejados que eu sonhei pra mim lá quando eu era adolescente, sonhadora. mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque toda a história que eu vivi, tudo o... A parte ruim, a parte boa que eu vivi, né, ou que ainda vivo, né, porque a gente sempre tem as nossas lutas, tá me transformando na pessoa que eu quero ser na pessoa que eu sou hoje. E... E isso é... Saber que eu sou feliz com o que eu tenho hoje é... Pra mim, é sucesso. Pra mim, é gratificante. Então... Às vezes a pessoa passou por alguma tragédia, alguma coisa na vida, perdeu alguém, mas você foi feliz com essa pessoa? Então, dê graças a Deus! Se você... Não quero entrar em assuntos assim, detalhados, eu só queria falar sobre o desapego, né? E... A gente desapegar das coisas materiais, desapegar de... De... De coisas que você não tem e... Ser grato pelo que você tem. Né? Não sei se eu consegui passar pra vocês, mas é isso. Deus abençoe, fique com Deus e eu... Eu venho outra hora gravar, tô culpada agora. Eu venho... Eu venho...